Olá pessoas Youtubéricas, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo. Meus amores, apareci! Meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Recebi muitas mensagens ao longo desses meses aí que eu fiquei longe do YouTube, vocês pedindo para eu voltar, vocês sentindo realmente a minha falta. Então antes de eu voltar com os vídeos, antes de eu voltar com os vlogs, antes de eu voltar com a minha rotina aqui dentro do canal, eu acho que esse vídeo conversando, batendo um papo, como a gente sempre fez, né? É muito necessário. Pegue sua aguinha, vamos conversar, seu café, seu chá, não sei que horas vocês estão assistindo, deixa aqui nos comentários para eu saber que horas vocês assistem os meus vídeos. Se chegar os vídeos para vocês, né? Porque eu estou há tanto tempo sem gravar vídeo, que eu nem sei se o YouTube vai entregar esse vídeo para vocês. Por que eu sumi, né? Porque a Stephanie parou de gravar vídeo do nada. Primeiro que eu tive uma crise por conta de um projeto que eu queria fazer, que era um projeto que falava muito mais sobre vocês do que sobre mim. Porque eu estava vivendo tantas coisas emocionalmente que não dava para eu focar em alimentação saudável, exercício. Eu não ia conseguir fazer isso, sabe? Eu estava exigindo demais de mim. Tinha que colocar minha cabeça no lugar com relação a tanta coisa que era tão supérfluo eu ter que olhar para o meu corpo naquela época. O que estava me motivando a postar aquele diário ou a mostrar meu dia, minha alimentação, era vocês, sabe? Era toda essa pressão estética de que eu criei o canal e aí eu comecei a falar sobre bariátrica e depois eu reengordei. Então a pressão que eu tinha era que eu tinha que trazer esse conteúdo para vocês e ao mesmo tempo me forçar a entrar dentro de uma realidade de dieta, de vida saudável, porque eu precisava ser saudável, eu precisava emagrecer aqueles 20 quilos que eu engordei. Então assim, tudo isso estava pilhando a minha cabeça e na realidade eu tinha tantas coisas mais sérias para prestar atenção, para dar ênfase, para sofrer ou para sentir e para me acolher. Muitas coisas mudaram na minha vida. Vocês acompanharam aí a saga do meu termo, do meu namoro de 5 anos, né? Que na realidade não era só um namoro, era um casamento, porque a gente morou dois anos juntos, então éramos casados, só não tínhamos um papel para comprovar isso. Ainda não é bom, né? Porque pelo menos a gente não teve que pagar para se divorciar, enfim. E todo o processo de namoro, todo o processo de relação, seja ela de amizade, entre família, a gente se perde em muitas coisas, porque ao longo da nossa relação a gente vai cedendo em muitas coisas e aí o outro também vai cedendo e aí acaba que a gente vive a vida do outro, o outro vive a nossa e a gente perde um pouquinho de identidade. Então é normal quando a gente termina, né? A gente fazer esse resgate do que a gente foi. Então por isso que é muito importante quando a gente entra num relacionamento a gente fazer de tudo para não se perder de nós e sempre lembrar de quem a gente é enquanto indivíduo individual, sabe? Sem o outro. E no caso, como foi a minha primeira experiência de uma relação, né? Eu não tinha noção disso. Quando eu voltei para a casa da minha mãe, veio a frustração não só da separação, então eu não tinha só o sofrimento de estar separando, de estar voltando para a casa da minha mãe, de estar deixando o espaço que até então era meu e entrando em um outro espaço. Tinha questões envolvidas da Sky, tinha que eu estava desempregada, tinha a questão do meu corpo, de eu ter engordado 20 quilos e acima de tudo isso tinha uma doença que é a depressão. Fazia com que eu estagnasse muita coisa, que fazia com que eu não pudesse me cobrar tanto porque esses sentimentos da depressão vinha maior dentro de mim. Então, meu povo, eu estava vivendo um caos, eu estava no fundo do poço. E ao mesmo tempo de tudo isso acontecendo, outras pessoas também foram saindo da minha vida que eu considerava muito, que eu achava que eu ia levar para a vida. A minha vida foi se transformando de uma certa forma que, de qualquer forma, eu tive que voltar para mim. Eu tive que aprender a ser a Stephanie sozinha. E ao mesmo tempo de todas essas misturas de sentimentos que eu estava vivendo, eu estava tentando entender tudo isso, sabe? Eu tive que parar e validar cada sentimento. E uma coisa que eu percebi é que a minha vida toda eu sempre invalidei as minhas conquistas. Não só eu, enquanto pessoa, invalidava as minhas conquistas, mas as pessoas ao meu redor também invalidavam quem eu era. Só que até eu chegar nesse raciocínio demorou muito tempo, sabe, gente? Foi muita psicanálise, foi muita terapia para eu conseguir entender o que eu estou falando para vocês hoje. Eu vou citar alguns episódios de situações. Eu passei num cursinho pré-vestibulinho dentro do meu bairro, que era gratuito e que eram poucas vagas. E na época eu falei, ah, eu só passei porque uma professora minha me ajudou. Se essa professora não tivesse me ajudado, pegado na minha mão, me ensinado algumas coisas, me dado atenção, eu não tinha passado, eu por mim só. Mas eu não conseguia olhar para mim e falar, caramba, mas a sua professora ajudou, mas você teve que querer. Então o mérito é seu. Eu não conseguia fazer esse movimento. Quando eu estava nesse cursinho pré-vestibulinho, eu passei num dos melhores colégios técnicos de Campinas, que é o colégio técnico da Unicamp, que é o Cotuca. E na época eu falava assim para mim, ah, eu só passei porque eu escolhi um curso não tão concorrido. E as pessoas ao meu redor falavam, ah, agora o Cotuca aceita gente burra? Eu ouvi até isso, sabe? Então eu falava assim, ah, eu passei por conta disso, não foi por mérito meu. Quando eu voltei para a casa da minha mãe, essa validação que eu fazia e que eu me colocava para baixo ficou pior, porque eu falava, caramba, eu sou uma merda. Eu acabei de terminar um relacionamento, eu separei e eu me sentia muito culpada. E na realidade não era bem assim a situação, né? Só que aos poucos a venda foi caindo dos meus olhos e eu entendi que foi um conjunto de coisas. Eu me culpava por ter voltado para a casa da minha mãe e não poder ir morar sozinha. Eu me achava uma merda porque eu resolvi pedir as contas da IBM, sendo que era um emprego que eu tinha fixo, que apesar de me fuder psicologicamente, pelo menos era um emprego. Eu me culpava porque aquele emprego de 18 dias que eu fiquei lá atrás, que vocês acompanharam, eu pedia as contas. Aí eu me invalidava porque eu fiz uma cirurgia e essa cirurgia não deu certo e eu reengordei tudo de novo. Aí eu me invalidava porque eu tenho um canal e esse canal não tem 100 mil inscritos, eu não tenho parcerias e... Enfim, vocês estão entendendo o marasmo que eu estava vivendo? E que aquele choro do último vídeo que eu postei aqui no canal, não era só um choro porque eu quebrei um dia de dieta. Era por todas essas questões que estavam acontecendo dentro da minha vida, porque eu estava me sentindo um lixo. E aí vocês acompanharam, né? Eu fazendo oferenda para o xosse, para pedir abertura de caminho para trabalho, porque até então eu achei que se eu arrumasse um trabalho, esse trabalho ia resolver todos os meus problemas. E na realidade não, porque eu precisava sentir as dores de cada processo, precisava sentir a dor de tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu precisava me acolher e entender porque cada coisa aconteceu e ver esse sentido. Porque se eu arrumasse o emprego naquela época, quando eu vim para a casa da minha mãe, eu não ia conseguir olhar a minha dor, eu não iria conseguir enxergar porque eu estava sofrendo, sabe? Eu simplesmente ia ligar o modo automático, iria trabalhar, trabalhar, trabalhar e ia deixar a minha dorzinha em um baúzinho. Até na hora que viesse outras situações e eu enxergasse aquilo. Ou eu ia ficar tapando o sol com a peneira até uma hora aquilo estourar. Meio que todas as vezes que eu sentava no terreiro para pedir ajuda para algum guia sobre abertura de caminho para trabalho, os guias me falavam, vai vir na hora certa e você precisa olhar para outras coisas agora. Aí eu comecei a olhar, gente. Comecei a sofrer, comecei a sentir, comecei... Fiquei muito tempo isolada, fiquei muito tempo refletindo sobre cada situação. E comecei a aceitar o processo, a aceitar o meu fracasso. No meio disso, eu escutava uma voz dentro de mim falando, vai vir o emprego. Continua movimentando, continua entregando o currículo, continua fazendo o que você já faz. Porque não adianta só você rezar, acender uma vela, ir na igreja e simplesmente não ir atrás dos seus objetivos. É recíproco. Deus dá e você também faz para merecer, né? Ele dá dentro do seu merecimento e na hora que tem que dar. Comecei a procurar emprego em qualquer área. Eu sou formada. Eu tenho um currículo bom, eu não tenho um currículo ruim. Eu sei o profissional que eu sou. Eu sou um profissional que vale a pena para a empresa. Eu sou uma pessoa que quando eu entro para trabalhar, eu realmente visto a camisa da empresa. Independente da posição e cargo e valor que eu estou ganhando. Se eu me comprometo com aquela empresa, eu realmente vou entregar. E eu sabia do meu potencial. Mas eu fiquei tão nessa pilha de que assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Que eu comecei a disparar e-mail para todas as áreas. E ninguém me chamava. Uma coisa é você ter humildade e aceitar, no meio da crise, qualquer emprego, independente da sua área. Para você se estabilizar, ter um dinheiro, fazer uma movimentação e ir para a área que você deseja. Tudo bem, isso pode acontecer. Só que no caso, eu já tinha me invalidado tanto. O que Deus queria, o que meus orixás, meus guias queriam que eu enxergasse era... Stephanie, foca no que você quer. Dê valor ao profissional, à mulher, à pessoa que você é. Você é foda. Então, aceite isso. Para de se diminuir. E aí, gente, no momento que eu fiz isso, que eu falei, não, eu sou foda. Eu mereço ganhar tanto. Eu mereço tal cargo. E eu vou entrar em tal empresa com esse valor. As propostas começaram a vir. Quando as propostas começaram a vir, eu falei assim, realmente, eu não sou tão ruim assim. Meu currículo não é tão ruim assim. E aí, eu comecei a fazer as entrevistas, só que as entrevistas me causavam uma ansiedade. Que vocês acompanharam um pouquinho essa ansiedade. Eu lembro que eu fiz a entrega de Oxóssi. Passou um mês, um mês certinho. Eu estava olhando umas vagas no LinkedIn. E eu achei essa empresa. Por coincidência, a empresa que a minha prima trabalha, e ela trabalha lá há 10 anos. Eu olhei a vaga e eu falei assim, é essa a vaga. Eu me candidatei, fiz todo o processo sozinha. Lembro que eu fiz uma oração para algum. E eu pedi, meu pai, abre meu caminho. E se for para ser dentro do meu merecimento, eu quero isso. Porque eu me acho pronta. Eu estou pronta para essa vaga. Eu afirmei tudo o que eu já sabia que eu era. Coisa que há muitos anos eu não fazia. E por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês afirmarem as coisas na vida de vocês. Porque às vezes a gente está procurando várias coisas e não dando valor ao nosso currículo. Porque as pessoas de fora falam, mas você só está procurando vaga na área de RH? Não pode ser de garçonete? Pode ser de garçonete. Tudo bem ser de garçonete. Mas eu tenho que falar. Eu posso ser garçonete. Mas eu também posso ser uma pessoa muito boa na minha profissão que eu escolhi. Lembro que eu estava vendo uns negócios sobre passaporte para minha tia. Chegou um e-mail no meu celular da carta oferta da Capgemini. Quando eu abri a carta, tremendo ainda e olhando, a primeira coisa que eu vi. O nome da... o cargo, né? Que eu iria culpar. Que era o cargo de analista pleno. E eu falei assim, senhor, obrigada. Aí eu comecei a ler o resto. Aí eu comecei a ler o salário. Quando eu li o salário, eu falei assim, meu Deus, obrigada mais ainda. Porque era o salário que eu queria. Era até um pouco a mais do que eu queria. Veio os horários, veio falando que era home office. Veio os benefícios. Eu li tudo e falei assim, mãe, eu passei. E aí, quando eu estava procurando emprego, uma amiga minha abriu uma agência na onde ela gerencia streams. E são pessoas que fazem lives em aplicativos, em plataformas. E que dá dinheiro. Eu ouvi ela sempre falar sobre isso. Mas eu nunca me, sabe, me motivei pra perguntar sobre, querer saber mais. Só que no meio disso, que eu estava sem emprego, gente. E no meio desse caos todo, eu falei assim, Keila, como funciona? Ela me contou, falou pra eu enviar um vídeo pra ela. Eu fiz esse vídeo que ela ia enviar pros chineses. Que ela tinha um aplicativo que ela achava aquela minha cara. Que ia rolar. Ela enviou pros chineses. E no mesmo dia que saiu, né, que eu passei na Capgemini. Saiu a resposta que os chineses tinham me aceitado nesse aplicativo. Que eu ia ser streaming daquela plataforma. E ser contratada pela Powerful. Que é a agência da minha amiga. Pra poder atuar lá. E eu ia conseguir conciliar com o meu emprego na Capgemini. Então, eu teria dois empregos. A pessoa que se invalidava. Que achava que era um lixo. Que estava com a vida toda... De cabeça pra baixo. Estava se reerguendo. Se estruturando. Tinha acabado de conseguir um emprego CLT. Da forma que eu sempre sonhei. Que eu esperava. Tinha entrado pra plataforma do Rago. E ia ganhar dinheiro com a internet. Como eu sempre sonhei. E a partir daí eu ia começar a dar passos. Né, na minha vida. Eu tive que fazer escolhas. E o YouTube ficou como a minha última opção. Porque eu tive que me estruturar dentro de uma rotina de trabalho. E eu tenho a Onyx também. Que graças a Deus me segurou nesses meses que eu fiquei desempregada. E que eu consegui pagar as minhas contas. E não deixei nome sujar. Não deixei cartão de crédito sem pagar. Então, Deus foi muito bom comigo com relação a isso. Meus guias, meus orixás. Abriram realmente o meu caminho. Dentro do meu merecimento. E dentro do meu processo. Se lá atrás eu tivesse passado nas entrevistas que eu fiz. Talvez eu não teria esse olhar, sabe? Eu não teria tido esse amadurecimento e essa evolução. Então, o que eu falo pra vocês. Que estão vivendo por um momento difícil. Com muitas coisas conturbadas. Com N coisas pra se pensar. Chore. Viva essa dor. No dia que você não conseguir levantar da cama. Não levanta. No outro dia você levanta. Faça as movimentações dentro do seu limite. Mas faça. Saiba. Que tudo tem seu tempo, gente. É muito clichê isso. Tem uma passagem na Bíblia que fala. Há tempo pra tudo. E realmente há tempo pra tudo. E se a gente não respeitar o tempo. E pular fases. E pular etapas. E pegar a nossa dorzinha. Colocar em um baú. E fingir que a dor não existe. A gente não evolui. E aí a gente só vai tapando o sol com a peneira. Sabe? E isso eu não queria fazer. A primeira coisa que eu fiz. Quando eu assinei o contrato. Meu primeiro dia na empresa. Eu vi que a energia era bacana. Eu já gostei do time. Gostei da minha gestora. Foi mandar uma mensagem pra Pathy. Que é a minha psicanalista. E falar. Pathy. Você aceita me atender? Pelo valor que você me atendia na época. E vamos fechar. Eu quero voltar. Ela foi muito solícita. E ela falou. Claro. Tal dia. A nossa primeira sessão. Eu voltei pra terapia. E isso me ajudou muito. E isso me ajudou também no processo. Tinha muitos dias também. Que eu não tinha nada pra fazer. Que daria pra eu editar um vídeo. Que daria pra eu criar conteúdo pra vocês. Porque vlog. Eu gravo meu dia a dia. Então daria pra eu gravar tudo isso. Que eu estava vivendo pra vocês. Mas eu resolvi me permitir. A saber se era realmente isso que eu queria. A entender se realmente eu quero continuar. Lá expondo a minha vida. Se realmente eu quero continuar fazendo esse tipo de vídeo. Conversando com vocês. E falando mais de mim. Mas que muitas vezes o que eu falo de mim. Pode ajudar outra pessoa. Eu resolvi dar esse tempo pra mim. Pra me conectar comigo mesmo. Pra melhorar emocionalmente. Pra entender tudo que aconteceu na minha vida até aqui. Entender o que eu precisava trabalhar em terapia. Porque isso foi muito importante também, gente. Porque às vezes a gente faz terapia. Mas também tapando o sol com a peneira. A gente acha que está mentindo pro psicólogo. Pro psicanalista. Pro terapeuta holístico. Mas a gente está mentindo pra nós mesmos. Porque nós mesmos não queremos aceitar a nossa realidade. Nós mesmos não queremos aceitar o nosso maior defeito. As nossas sombras. O que nos machuca. A gente não quer mexer. Porque a gente mexer nas nossas feridas. Dói muito. Voltar em situações que você já viveu. Abrir a ferida. Não é fácil mexer. Mas você precisa mexer. Pra terapia ser efetiva. E aí também quando eu voltei pra terapia. Eu tive uma conversa comigo mesmo. De falar. Eu não vou mentir mais pra mim. Chega. Eu vou falar realmente quem eu sou. Eu vou falar. Eu não vou ter medo mais. De falar o que eu quiser em terapia. Porque eu não falar o que eu sou. O que eu quero. O que eu sinto. O que eu tenho vivido. Eu tá mentindo pra mim mesmo. Não é pra Pathy. Não é pra Maria. É pra mim mesmo. Então eu também tive esse aprendizado. Eu vi que nesse processo todo. A minha conexão com Deus. Foi ainda maior. Então eu consegui me conectar mais ainda com Deus. E nas duas situações. No marasmo. Que é no caos total. E quando a minha vida começou a andar. Começou a fluir. As coisas começaram a acontecer. E começou a ficar estável. Eu ainda estou nesse processo. Eu ainda estou aprendendo. A amar. A minha própria companhia. A me amar. Independente de ter amigos. De ter familiares que me amam. Ou de ter um companheiro. Tem dias que faz muita falta. Ter alguém. Que realmente só eu não basto. Mas eu tenho me apegado a fé. Percebi que eu sou muito incrível. Eu sou muito forte. Eu mereço estar nos lugares onde eu tô. E eu escutei. De um dos meus guias. Da mulher que me acompanha. Que é Mulão. A sua vida inteira. Você buscou por aprovação. A sua vida inteira. Você teve medo de ficar sozinha. E a vida inteira. Você passou os seus limites. Para ter pessoas do lado. Adiantou. Porque hoje você está sozinha. Então seja o que você quiser ser. Faça o que você quiser fazer. E aceite a sua companhia. Como a melhor companhia do mundo. Ao longo do tempo. Eu fui criando dependências emocionais. Por pessoas. Por situações. E aí eu me perdi. Tive que analisar. Se realmente eu gosto de fazer isso. Que eu tô fazendo aqui com vocês. E eu cheguei à conclusão. Que eu gosto. Que eu sinto falta. Eu acredito que quando a gente fala. As nossas experiências. A gente motiva alguém. Então eu espero que. Em algum momento dessa conversa. Vocês tenham pegado algo pra vocês. Como eu sempre falei. Se uma pessoa assistir meu vídeo. E essa uma pessoa. For tocada de alguma forma. Com algo que eu falei. Seja ter dado uma risada. Seja ser emocionado. Com algo que eu falei. Ou seja. Simplesmente. Despertado pra algo. Que ela tava acomodada. Na vida dela. E que ela falou. Puts. É isso. É isso garota. Eu já ganhei meu dia. Eu não vou falar pra vocês. Que vai ter vídeo todos os dias agora. Eu não vou falar pra vocês. Que vai ter vídeo uma vez na semana. Duas. Três vezes. Eu simplesmente vou postar. Vou postar quando der. Na hora que der. E no momento que der. Mas eu sei que vai vir muita coisa legal. Aí vai ter muita coisa bacana. Agora eu tô muito feliz. Ainda tem coisas que me machucam. E que dóem. Que eu tô cuidando. Em terapia. Que eu tô me olhando. Que eu tô me acolhendo. E ainda a questão do peso. Do sobrepeso. É um problema. Eu ainda estou com os meus 20 quilos a mais. Mas. Eu sei que. Aos poucos. Eu consigo. Eu consigo olhar pra isso também. E dentro da minha realidade. Dentro do que eu posso. Dentro dos meus limites. Eu vou conseguir. Voltar pro meu foco. E voltar a emagrecer. E voltar. Pra Stephanie. Que eu gosto. Tô vivendo uma fase. Bem bacana. Apesar. De muitos conflitos. Ainda dentro de mim. Eu tô muito aliviada. Eu hoje aceito. As coisas que aconteceu. Eu acho que fez todo sentido. Tudo que aconteceu comigo. Lá atrás. E o que me faz. Ser a mulher que eu sou hoje. E que. O meu maior aprendizado. De tudo isso. É que. Eu sou foda. E que eu não posso. Me invalidar nunca. Que eu só preciso ser eu. Que. Que. As pessoas vão me aceitar. E as pessoas que não me aceitar. E não me amar. Assim. Tá tudo bem. Eu não preciso controlar tudo e todos. Continuem torcendo por mim. E eu continuo torcendo por vocês também. Vocês. Me fazem acreditar que. É possível também. Eu sou muito grata por essa troca. Eu sou muito grata pela preocupação que vocês têm comigo. Eu sou muito grata pelo carinho. Eu sou muito grata a cada um de vocês que mandaram mensagem. Perguntando se eu tava bem. Falando que se preocupava comigo. Falando que queria me ver de volta. Que sente falta dos meus vídeos. Que sente falta de mim. Vocês não tem noção o quanto isso aquece o meu coraçãozinho. E obrigada por todo apoio. Arrivederci. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.